E no dia 24 de setembro foi realizada por meio de videoconferência a 11ª Conferência Bilateral de Estado-Maior entre Brasil e Paraguai. A atividade contou com a participação de delegações de ambos os países, sendo a delegação paraguaia chefiada pelo general de brigada Manuel Rodrigues Sossan e a brasileira pelo general de brigada Otávio Rodrigues Miranda Filho. E na oportunidade foram acordados entendimentos e recomendações de cooperação e integração entre Brasil e Paraguai para os anos de 2021 e 2022 nas áreas de assuntos internacionais, ensino, operações, inteligência, artilharia, engenharia, comunicações, eletrônica, ciência e tecnologia e outros assuntos entre os exércitos participantes. Legenda Adriana Zanotto